Na renovada nave da estufa fria, Graça Fonseca, vereadora da Economia da Câmara de Lisboa, acolheu os finalistas do Lisbon Challenge, organizado pela Beta-I. Lisboa tem um enorme potencial, assegurou, aos finalistas da prova, que começou em agosto, garantindo que poderão encontrar as melhores condições para crescer e expandir. Além dos prémios em dinheiro, a autarquia vai ceder espaços de escritórios gratuitos durante 30 anos. Após a entrega de prémios, a responsável pela economia reiterou a importância das parcerias que a Câmara tem estabelecido, manifestando a sua confiança na equipa que iniciou este trabalho na autarquia em 2009. As 10 startups vão agora apresentar os seus projetos investidos em Nova Iorque, São Paulo e Londres.